Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É que você tá afim de gozar com a minha cara, é? Por acaso você é o diabo? Não, infelizmente não. Meu nome é Vlad. Então você não pode me dar o que eu preciso. Espera. Fama, sucesso, dinheiro. Foi mais, muito mais do que você possa imaginar. É mesmo? E qual é o preço? A sua alma, como você mesmo disse. Sabe que você me lembra uma pessoa que eu conheci há muito tempo atrás, mas há muito tempo. Vou descartar, vá lá. Espera. Que tal Veneza, hein? Um lugar que você não conhece? Em Veneza tem todo tipo de gente. Quem sabe você não conhece um empresário, um produtor que reconhece o seu talento. Tá bom, então digamos que eu topo pra Veneza, tá? Eu vou, eu topo. Mas eu quero saber agora qual é o preço. O que você quer em troca? Você. Minha. Eternamente, minha. Calma, meu amor. Vai ser bom. Muito bom. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, 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 eu vou. Eu vou, 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 eu vou. E eu não posso esquecer que eu sou uma historiadora. Eu ganhei uma bolsa da Universidade de Princeton pra escrever essa monografia. Monografia? Sobre o que? Sobre a Inquisição Portuguesa, acusações de bruxaria, pactos com diabos, estranhos fatos que aconteceram aqui mesmo, nesse lugar, na Bahia do Sul. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não morreu. Está viva. Graças a Deus. É um retrato meu. É um quadro meu. Eugênia Queiroz. Este quadro, minha querida, tem mais de 200 anos. Eugênia Queiroz? Quem era? Eu namorava aqui. Eu posso dizer que ela era você. O quê? O que você está querendo dizer com isso? Quer dizer que você é a mais recente encarnação de Eugênia Queiroz. Há mais de mil anos, sigo você, minha querida. Através de todas as suas vidas. Eu não quero escutar mais nada. Me deixe em paz, para com isso. Vovor, minha doce vampira. Agora estamos nós dois, só eu e você. Me larga! Me larga, me deixe em paz! Relato do senhor comendador Adamastor Rocha sobre os acontecimentos na comarca de Baía dos Anjos no final do século XVIII. Adamastor Rocha, mas é meu bisavô. Tudo começou com o encontro e a paixão fulminante da juvenil senhorita Eugênia Queiroz pelo senhor Felipe Rocha. Eugênia, uma bonita moça nativa desta comarca, conheceu Felipe, um visitante da comarca do Rio de Janeiro, quando este aqui chegou acompanhado do amigo Diogo Queiroz, irmão de Eugênia. Diogo veio da capital para visitar os pais, trazendo consigo seu melhor amigo para conhecer as belezas naturais da Baía dos Anjos. Mas o amigo acabou conhecendo a paixão e a morte. O amor de Eugênia e Felipe foi à primeira vista. E, segundo a tradição, o amor dos dois tornou-se impossível com a aparição do demônio. Com a aparição do demônio. O amor dos dois tornou-se impossível com a aparição do demônio. A gente vai acabar perdendo nossos superpoderes. Perder nada, Matheus. Perder nada. O Vlad só pode ser destruído com a Eca de São Sebastião. E eu não pretendo destruí-lo, apenas lhe dar um pouco do seu próprio remédio. Humilhação e sofrimento, como ele fez comigo! É, assim eu fico mais tranquilo, viu? Tá bem? É, fica mais tranquilo, mas só que você vai ver se ele ficar sabendo disso. A gente vai tomar um castigo e tanto, pai. Agora, meu caldeirão. Três cuspidas de bruxa. Um palavrão de Mary Matoso. Lágrimas de uma criança chorona. Unhas de uma criança levada. Agora, Vlad, Vlad, vai se arrepender eternamente por me ter desprezado! O que aconteceu? O que aconteceu? Desgraçada! Funciona! O que aconteceu? Minhas forças! Minhas! Eh! Corre aqui na Canto, colbeiros e pela rainha, não famos, senti-me, guarda-te, 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 guarda-te! Corre aqui na Canto! Corre aqui na Canto! Corre aqui na Canto por uma emergência como esta. Não aguento mais as suas tendências, os melodramas, Madame Butterfly, quer parar com isso? Olha aqui, Vlad, eu não estou brincando. Nem eu estou brincando! Não precisa olhar mais para dentro da sua vida. Olha para a vida que está dentro de você. Olha! Vida? Mas que vida? Eu não estou te entendendo. Nosso filho. Natássia, nós vampiros somos extremamente férteis. Não. Basta uma noite? Não. Isso não pode ser verdade. Olha. Olha para dentro de você. As futuras mamães sempre sabem. Grávida. Novamente sozinho. Deve xinguir-me para sempre como uma estrela que vai se apagando por milênios e milênios. Mas eu não vou desistir. Eu vou armar o meu circo de horrores. e vou morrer-me Muita-me 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 Não vai dan! Tchau, tchau.